Olá pessoal, olá amigos, a todos que acompanham o nosso canal, aquele abraço Fazendo um vídeo aqui, ontem eu estava falando dos piquetes E hoje eu queria compartilhar, eu quero compartilhar o máximo dessa vivência aqui Dos piquetes com vocês, pelo seguinte, eu buscava muito isso, busco até hoje na internet E eu só vejo os caras abrindo, que é esse piquete bonito e tal, e não passa toda a realidade Eu queria tentar passar o máximo dessa realidade, sei que está ficando um pouco maçante esse assunto Mas eu queria isso na internet e não consegui desse jeito E agora estou tentando passar aqui para vocês com a maior realidade possível Olha para você ver, elas já estão berrando aqui, quem acompanhou o vídeo ontem, eu abri aqui a tarde, ontem Agora já é após o almoço aqui, que eu estou gravando agora aqui depois É quase uma hora da tarde O que eu queria compartilhar é o seguinte, tem faixa, você vê faixa de capim mal pastejado, certo? O capim meu, ele não está passado, ele está um pouco amarelo do caso desse veranicozinho que deu agora Mas por baixo ainda tem bastante forragem, esse ponto que a gente está aqui tem bastante daquele tiriricão do brejo que a gente fala aqui, está vendo? Mas o gado também gosta muito disso Só que agora eles querem selecionar o máximo, eles não querem comer qualquer coisa Então mesmo tendo faixa, eles ficam berrando, me chamando para abrir o outro piquete, está certo? Então isso aí, o que acontece? O ideal seria eles comerem mais isso aqui Eu vou deixar até o fim da tarde, vou aguentar a choradeira aqui Mas vou deixar até o fim da tarde para ver se eles diminuem Porque se eu deixar, estou pensando aqui, se eu tirar eles agora pessoal, vai acontecer o que? Esse capim, esse aqui que é a estrela não, está vendo? Tem um pouco de estrela aqui, tiriricão, tem braquiária, tem uma salada aqui Então esse capim, principalmente a braquiária, se eu deixar, vai ficando os talos para trás Veja bem, olha os talos antigos, vai ficando talos Então se eles não comerem certinho, arrancar certinho aqui Eles vão deixar essa parte que vai ficar aqui amarelar e depois aí não comem mais Então é complicado, viu? Esse manejo, eu estou sentindo essa complicação Se a gente rapa demais, fica pouca área para fazer fotossíntese O que ela faz com pouca folha, demora mais para crescer Por outro lado, se você deixa igual está aqui Essa torceirinha aqui, olha, arrisca ficar toda seca E só o broto que vier, fica verde Então é uma faca de dois gumes, não é fácil o manejo não Vou falar bem a verdade para vocês, viu? E elas ficam folgadas, por quê? Sabe que eu vou abrir o piquete, né? Sabe que todo dia a gente abre um piquete novo E aí elas comem só a pontinha da grama e já querem que eu venha aqui e abra o outro piquete Fica complicado desse jeito, né? As máquinas de colheita aqui tem que fazer a parte delas Que são as vacas, né? As vacas e os bezerros têm que pastar Elas precisam rebaixar mais esse pasto aqui Tá certo? Mais tarde eu vou fazer o vídeo A hora que eu for abrir lá o piquete Eu mostro aqui se Se deu uma rebaixada a mais aí Vamos ver Olha lá, tem um pouco lá perto de casa Lá esperando, chamando Elas vão lá na casa Parece criança pedindo doce Vão lá e fica berrando e me chamando Mas é isso aí Grande abraço, pessoal Vamos que vamos Vamos compartilhar ao máximo aqui Talvez uma coisinha que eu passo aqui Vira a chave, ajuda aí de alguma forma Em alguma tomada de decisão Tchau, tchau